Aqui na casa de acolhimento, nas obras, né, Padre Zenilto? Quem trabalha, Deus ajuda! Ajuda, César, Deus ajuda! Mas o povo também tem que ajudar, né? Nós temos a alegria hoje de ter dois voluntários. Sargento Alonso da Pastoral, Jovem Pedro. Muito obrigado, valeu! Você também pode ajudar. Ei, manda um saque de cimento aí pra nós. Estamos precisando, né, César? É verdade! Bora! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma